Hoje é sexta-feira Dança vou aprontar, a sociedade me rejeita A sua solite eu sei que não gosta de mim Mas eu não dou bola, eu sou feliz e vou cantando bem assim Rapariga é gente fina, raparigas para mim são nota 10 Vou curtir uma seresta, no bar da Ana ou no Esquina 10 Rapariga é gente fina, raparigas para mim são nota 10 Vou curtir uma seresta, no bar da Ana ou no Esquina 10 Há coisa melhor que há, se encher um carro de rapariga E esquecendo os problemas e as intrigas Contar a noite por aí de bar em bar Final de semana, rapariga apanha pra amar e respeitar Rapariga é gente fina, raparigas para mim são nota 10 Vou curtir uma seresta, no bar da Ana ou no Esquina 10 Rapariga é gente fina, raparigas para mim são nota 10 Vou curtir uma seresta, no bar da Ana ou no Esquina 10 Há coisa melhor que há, se encher um carro de rapariga E esquecendo os problemas e as intrigas Contar a noite por aí de bar em bar Final de semana, rapariga apanha pra amar e respeitar Boa mãe, cê bebe invocado Segunda-feira lá no ar Itanabá Boa mãe, cê bebe invocado Segunda-feira lá no ar Itanabá